Fala rapaziada, aqui é o Thiago, velho e galera, hoje vamos usar o mini trator mais uma vez aqui no meu sítio Como vocês podem ver né galera, já comecei aqui, eu até nem ia gravar, o tratorzinho tava parado lá mais de uma semana E eu sempre gosto de pelo menos uma vez por semana fazer alguma coisa com ele, pra ele não ficar parado né galera Então, dei uma ajeitadinha lá atrás na lama que eu tinha lavado a Toyota, ficou bastante lama no chão Empurrei aquela lama e vim aqui pra frente pra dar uma limpada nos pneus E pensei por que não usar ele pra refazer essa rampa aqui do Miniscrito e do Brian Quem acompanhou alguns vídeos atrás, viu que eu construí essa rampinha aqui né galera, pra ele saltar de bicicleta Inclusive eu saltei de pop também E eles pediram pra mim arrumar a rampa, deixar ela um pouquinho maior e melhor Então eu peguei o tratorzinho, já comecei a dar uma patrolada aqui, vamos juntar bastante barro Fazer uma recepção aqui bem grande, pra não ter perigo de ninguém cair E é isso aí galera, resumindo é isso, vamos usar o trator pra construir uma rampinha melhor aí pro Miniscrito e pro Brian Então, bora trabalhar Aqui o que eu tenho que fazer galera, é raspar o máximo de barro possível, acho que eu vou tirar de lá também, jogar pra cá Pra encher bem aqui Só tem que tirar esses galhos aqui ó Esse daqui não, mas tem galho de espinho aqui também Aqui é espinho ó Cair em cima disso daqui já era Machuca Mas vamos lá, bora Trabalhar um pouco com o tratorzão Toda semana eu costumo fazer isso galera, alguma coisa eu invento pra trabalhar com esse trator Tchau Vamos lá. Depois eu vou ajeitar com a enxada, né? Mas agora vamos juntar o máximo de areia que eu conseguir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá também. Vamos lá. 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 já veio mais terra só que aqui ó é o problema galera fica tudo entupido na frente da lâmina dele e agora vamos dar mais uma ajeitada se liga no monte de terra vamos pegar dali ó e jogar lá eu acho que agora vai ser o suficiente para finalizar aquela parte do meio agora sim agora tá pronta galera aí ó agora a descida ficou bem mais suave antes ela era muito inclinada vinha só até aqui agora eu suavizei ela o máximo possível e tampei esse meio aí ó então quem não conseguir passar ela não tem problema eu nem vou socar aqui galera vou deixar assim macio pra se não conseguir saltar não tem problema mas ficou da hora rampinha agora a descida tá perfeita mas não adianta de nada se não testar né galera então vou lá pegar minha pop e bora dar um salto aí pra testar essa rampa peguei o capacete do mini inscrito caixa d'água eu até achei engraçado galera um inscrito comentou para eu mandar fazer o adesivo forte leve e colar no capacete forte leve é uma marca de caixa d'água quando eu li esse comentário eu dei muita risada é uma boa ideia né eu nem me liguei mas se não eu tinha comprado um azul para ele para botar um adesivo da forte leve que aí fica uma caixa d'água mesmo mas é isso aí vamos testar essa rampa logo meu deus ver aí galera vai embora ai tem que vir mais devagar agora sim tem que vir mais devagar galera se não vai lá em baixo mas eu não cheguei a inventar é uma pegada né grande camada vamos ac 쏟 до de dois vamos lá am teres Leah eu desco vem 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 ex Foi pouco e mal agora Essa rampa está muito curta, rapaziada Eu tenho que fazer ela na descida bem mais longa Consigo soltar bem mais que isso Estou caindo lá embaixo Essa rampa ficou boa para a bicicleta Porque a pop está indo lá embaixo Cheguei a ficar dianteira ali embaixo Para ela tem que ser uma rampa um pouco maior Mais comprida Senão eu vou acabar com a suspensão dela Mas ficou da hora Para a bike ficou legal Agora esperar o menino inscrito e o Brian vir aí para eles fazerem o teste Mas a rampinha ficou top Então galera Esse foi o vídeo de hoje Construindo uma rampa aí para saltar de bike, de pop O dia que o menino inscrito e o Brian vêm aqui Vamos fazer um vídeozão ele saltando Mas eu acredito que nós vamos ter que aumentar essa rampa Talvez aumentar para cá Fazer a subida mais para lá, não sei Ela está muito curta E é uma coisa que eu gosto de fazer Já comentei no último vídeo com vocês É uma coisa que eu fazia muito quando era pequeno E eu acho muito da hora construir rampa Então galera Se vocês apoiam fazer mais rampa dessa Deixa muito like Deixe nos comentários também Para mim fazer mais rampa Não se esqueça galera De se inscrever no canal E esse vídeo vai ficando por aqui É né, valeu Tchau 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 Tchau